Abertura 12ª Primavera dos Museus No Museu Aerospacial do Rio De 22 a 23 de setembro, 18 da manhã e 7 da noite Visitação às aeronaves, salto de paraquedistas Acrobacias aéreas da Esquadrilha Céu e muito mais Além de shows com o grupo Disfarce, Silvinho Blau Blau Fabinho Carioca, São Prazer e DJ Detona 12ª Primavera dos Museus No Museu Aerospacial do Rio De 22 a 23 de setembro, entrada franca 97FM, a rádio da gente